Sim, meus amigos, você não tá vendo errado, hoje estamos aqui pra aquela jogatina de GTA V e mano, tô aqui hoje pra trazer uma coisa que já faz um tempo que eu ando com vontade de trazer e cara, me deu aquela nostalgia de jogar GTA e eu decidi voltar e mano, se vocês gostam e apoiam essa ideia deixa muito like e hoje nós estamos aqui pra jogar um vai e volta, mano basicamente a gente tem que chegar no checkpoint, quando a gente chega nesse checkpoint troca de carro, volta e tem só um caminho e mano, os carros vão, mano, é muito engraçado, muito divertido e velho, se vocês gostarem, deixa o like porque eu posso trazer mais pessoas, inclusive até jogar com vocês mas rapaziadinha, vamos dar ali daquele jeito porque hoje vai ser a volta e a gente precisa começar com o estilo é meus amigos, hoje decretamos a volta aqui de GTA, mano, tô muito empolgado e cara, se vocês gostarem, já deixa muito like e vamos embora porque hoje eu irei amassar o noob no face to face aqui, no nosso querido já ficou em último atrasado tô nem te vendo mais Nicolas, e se eu te falar que a gente pula na onde a gente começou, eu já tô aqui na frente falou ah não, mas tem que, ah João roubo roubei nada, vou fazer bem calminho isso daqui e rapaziada explodi Nicolas cometeu suicídio rapaziada face nossa senhora, meu Deus face to face, nada mais nada menos que é uma corrida vai e volta onde o nosso objetivo é chegar no checkpoint e voltar e cara, peguei o furgão do tio Max aqui, mano e vambora ih, Nicolas, acho que você não vai passar daqui não, hein bora ver bora ver eu acho que tu vai cair, hein ah, aí eu queria isso aqui dá já ouviu falar em peso potência, meu amigo? ó, buzinho ó, você lembra que o que você lembra que o que vai e volta vamos ver se você consegue vamos ver se você consegue passar aí bora eu vou bater sozinho droga, agora já não adianta mais, não eu não vou ficar perdendo tempo ali, não eu já vou eita, poxa nossa, é verdade eu não posso ficar vacilando, não porque ele vai voltar com o coisa com o com o outro carro eu já ó, ó eu já vou acelerar aqui já nossa senhora ó, isso aqui é difícil de controlar eita, rapaz ai, ai, Nicoléu, acho que aqui já foi, hein ó pera, pera, pera eu tenho uma ideia, eu tenho um plano sofra o Fusquinha o Fusquinha não, 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 não eu caí não e agora? droga, 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 droga droga, 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 droga acelera, vai Fusquinha vamos, vamos ai meu Deus pera aí passou o Fusquinha, cara eu, como que? esse aqui eu ia te empurrar mano, é que eu passei do teu ladinho ô, louco, ó nossa, esse aqui, ó esse aqui é nave, hein, Nicolas não, o Fusquinha é bem mais bravo ó a chama se eu tivesse um desse ai, eu consegui derrubar também não, você não conseguiu derrubar eu que fui porcaria ah, mas o tesouro ia tentar te derrubar já foi o suficiente tá, ajeita aqui e agora ai, eu errei tá, calma agora o negócio é não cair não tô indo direto nossa meu Deus do céu chama hein, rapaz não vai dar pra chegar não, 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 não calma, calma caramba, mano isso aqui é mais difícil de controlar do que eu imaginava não, sai embora ih, rapaz você tava você tava com o respaldo é Nicolas não vi nada não vi nada chega aqui, parcinha chega aqui, meu cavaleiro o cavaleiro a gente sempre foi amigo é? chega aí vem vem pode vir ah não tá aí voando mas tu achou de quadriciclo tu ia conseguir fazer alguma coisa eu pensei que ia conseguir passar na beiradinha agora não apareceu do nada agora tu se prepara, hein tu se prepara, hein mais? ah ah eu errei no final eu fui andar pra trás meu deus do céu tá, deixa eu ver o que a gente tem agora nossa, que uma camionetona da hora, hein mano só acelera ah, Nicolas você é um pe... pera, você não caiu? não eu vou fazer o seguinte eu vou me mandar daqui eu não sou bobo vai, picapezinha acelera na voz eu lembrarei de você pera, é isso aqui pode, vamos NÃO falou vai acelera, acelera NÃO NÃO, ele conseguiu vai embora ah, mano vai embora cara esse carro esse carro aí ele é muito apelão sai fora ai eu caí ah, não não acredito nisso tô rodando meu, mas eu caí já chegando no final valeu falou acho que a minha picapezinha é melhor, hein nossa nossa eu voltei pro Fusca de novo vai no Fusquinha ah, o Fusquinha é legal, cara eu teria um não tem não tem caô vamos, acelera Fusqueta ah, o Fusca é bonito nossa, ele cai sozinho, mano o Nicolossu o Nicolossu o Nicolossu ele é horrível dirigindo, cara o Nicolossu ele é muito ele é muito vaga ele quer calma aí será será que o seu carro será páreo para o Master Truck? toma não, 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 não calma aí ah Fisca, fica aí ah saí muito um segundo ah, não, mano ah, não, de novo, cara eu escapei droga, aquele ali aquele ali eu não tanco, não acelera não, não, não ah, não, mano essa porcaria é muito lisa, cara eu acelerei demais ele não calma nossa, eu vou perder assim não tá falando do Nicolossu quem vai se lascar sou eu pera, vamos devagar cheguei vai devagarzinho aí ai, nossa o Fisca chegou não vou nem conseguir atrapalhar e ai, Nicolas vai, acelera vai, vai dá impulso é? essa que é impulso? é? chegou a minha hora de me... passo reto não não se você não tivesse colocado a ponta do carro não se você não tivesse colocado a ponta do carro fica ai fica ai fica ai não fica ai não pra você ver fica ai que aiva eu ainda vou passar eu ainda vou passar ai não eu caí sozinho meu deus do céu ai o que é até isso ai Nicolas ele vai cair nossa eu tenho que ser rápido não vai ser o suficiente ai consegui ai que porcaria cara nossa lascou ai meu deus do céu eu to literalmente 5km por hora cara agora lascou eu não vou conseguir chegar mais do outro lado nunca mano fica ai jozinho acelera vai vai carrinho de golfe não ele é muito ruim cara eu não consigo fazer curva caiu cai meu deus ele não faz curva mano cara meu zai ta bugando já que eu to tanto de cu aqui não ta ruim cara vai 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 acelera acelera você vai cair não vou não vou vai Nicolas essa aqui eu caí essa aqui eu não perco mais essa aqui é a minha bate no peito homem bate no peito porque não pera nossa eu achei que tinha acabado tem um avião como é que como é que gira o avião cara bate no peito eu não sei bate no peito bate no peito meu deus do céu bate no peito meu deus mano você vai dirigir um avião ai como é que dirige avião cara sem dirigir é pilotar então no caso né vambora olha ai tome vai 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 é cê não era o bravo vai piloto ah agora ele aprendeu mano tem não eu não sei só desce ah aprendi Aprendi isso. Eu tenho. Ganhei. Pera, eu ganhei? Eu não sei o que aconteceu. Eu ganhei. Eu ganhei. Onde eu tô? Não sei onde você tá. Ele vai conseguir. Cheguei. Cheguei. É o que importa. O que importa é o que importa. Meu Deus do céu, mano. Onde ele tá? Não, dois segundos. Não. I am the win, rapaziada. Eu sou o verdadeiro vencedor. E, mano, caramba. Fazia muito tempo que eu não jogava GTA. E me diverti desse jeito, mano. Não tem preço. Rapaziada, se vocês curtiram, deixa o like. E vamos embora pro feijãozinho. Hoje, amassou.